Música Contratou, ganha uma camisa oficial do Galo Modelo 2022 Loja do Galo, afinal de contas, na Loja do Galo Você compra produtos oficiais do Atlético E ó, concorre a uma camisa oficial Assinada pelo Ronaldinho Pares de ingresso pra Atlético e Flamengo e ingresso para o Camarote Como é que é fácil? Só comprar qualquer valor Nas seguintes lojas, Bega Shopping Shopping Cidade, Rodoviária, Itaú Power Shopping Só marcas Outlet, Arena MRV Labareda e Lourdes Bom, quero falar com você da Gol Case, afinal de contas, o dia dos pais Tá chegando, tá vendo essa capinha que tá na tela? Pois é, meu irmão, imagina você Colocar o seu nome e o nome do seu filho Ou o seu nome e o nome do seu pai Nessa capinha, uma capinha dupla Ah, rap, bacana demais, gostei Mas eu quero dar uma capinha só pro meu pai, como essa aqui Da Gol Case, ó, você pôr o seu nome O link tá na descrição, hein, galera, é legal demais Faça sua compra agora e utiliza Meu cupom, tá? GOALVNEGRO Porque com o cupom GOALVNEGRO você tem Desconto na compra, frete grátis Se comprando duas, leva mais duas Dá pra presentear o pai com duas e você com duas Link na descrição E meu amigo, telha do gala Afinal de contas, com a telha do gala Você tem um produto fantástico na sua casa Essa telha foi tirada do teto da Arena MRV Removida e colocada outra no lugar É uma telha original do estádio Detalhe importante, assinaturas de Vitor, Leonardo Silva, Reinaldo Dadá Maravilha, Hulk e Ronaldinho Gaúcho Sendo que é a última peça oficial Assinada pelo Ronaldinho na história Dele, tá bom, no Atlético Então o link tá na descrição, não jogue fora É uma peça que valoriza Só existem 5 mil feitas E não vai ser fabricada mais Compre agora no www.telhadogalo.com.br Bom, galera, quero fazer um vídeo curto, tá? Sei que não posso deixar de fazer os merchan, né? Mas um vídeo interessante, mas curtinho E daqui você vai cair direto na minha transmissão do jogo Te peço pra assistir pelo nosso link E se não for assistir, clica Me dá uma moral Fica lá 40 segundos pro YouTube ver Que a galera pelo menos engaja nos meus vídeos, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre o Kudê Todo mundo sabe que o Kudê está no Internacional, né? E ele deu duas declarações bem pesadas Sobre o Atlético e sobre o Rodrigo Caetano Que eu quero dividir aqui com vocês Mas antes eu quero contar pra vocês um pouquinho Da história do Kudê Como é que ele chega no Galo O Kudê estava no Internacional Foi pro Celta de Vigo Ficou uma temporada e meia lá, duas E aí chegou um certo momento Que ele foi dispensado, demitido E o Atlético o contratou em novembro do ano passado E a maioria da torcida atlética não gostou da contratação Porque o técnico que parecia tinha um brio Uma vontade E ele fisicamente gosta de exigir bastante e tudo mais Veio pro Atlético E o esquema que o Atlético tinha de jogadores Não agradava ao Kudê O Kudê queria outro tipo Porque o Kudê joga com três meses e dois atacantes Ele não joga com pontas E o Atlético fez as reformulações do elenco Pra se adequar ao Kudê Eu já falei pra vocês que isso tem que ser muito bem feito Na hora de se fazer Não acho que foi bem feito Mas foi feito E o Kudê passou a exigir mais e mais reforço Porque ele entendia que os jogadores que estavam ali Não atendiam a demanda de qualificação E que o elenco foi ficando cada vez mais curto E foi mesmo O Atlético foi vendendo o Kaleb Foi vendendo o Ademir Foi vendendo o Natan Foi vendendo o Ali E outros e outros e outros jogadores Ao longo que o Kudê estava aqui E isso deixou o Kudê um bocado chateado Já com a diretoria O Kudê ele veio E com a ideia De que precisava de reforço Até que um dia chega em uma entrevista E ele joga a merda no ventilador Ele chega e fala que Eu estava negociando o Felipe Vem Lemos Eu estava negociando com o Que ele foi pro Bahia Gilberto Vem Sarávia Ou seja Ele já fez uma crítica pessoal Ridícula De baixíssimo nível Os jogadores Mas ele tem razão Com toda certeza O Felipe é muito mais zagueiro Do que o Lemos Em discutir O Gilberto é muito mais lateral Que o Sarávia Eu não queria o Sarávia aqui não Eu fui até contra A contratação do Lemos Mas hoje eu não acho Que isso é uma contratação tão ruim Pelo custo-benefício Mas eu fui totalmente contra o Sarávia Você que acompanha o meu trabalho Sabe disso Só que é o seguinte Meu irmão Uma coisa que eu aprendi na minha vida E eu já gerenciei Já fui dono de negócios É o seguinte Você não critica O seu subalterno Na frente das outras pessoas Você não faz crítica Exposta a ninguém Você critica Ou no particular Ou quem está em cima de você Para tomar uma decisão Então O que o Kudê fez Foi muito feio E o Kudê Ele chega agora Na entrevista Com o Grêmio Da apresentação do Grêmio E ele diz o seguinte Sobre o elenco do Atlético Dá uma zoadinha boa Tem um grupo De muita qualidade Estou confiante no grupo Mais curto Que do Atlético Não é Ironizou o treinador Estou iludido Completou o Tchatch Sobre a possibilidade De conquitar títulos Com o Grêmio Com o Inter Olha isso O cara lá Numa entrevista Ele tem que dar Uma alfinetada No Atlético Ele saiu daqui Muito injuriado Depois nós vamos falar Da saída E por fim Olha o que ele falou Do Rodrigo Caetano Cara Passei por dois clubes Que não pude completar O contrato Mas sigo falando Com gente de lá E estou aqui novamente Talvez tenha te dar Má sorte Olha isso De cruzar com a mesma pessoa De cruzar com a mesma pessoa Nos dois clubes Palavras tem que cumprir Falei que tinha uma dívida Aqui Estou aqui Cara Que alfinetada Pesada Do Rodrigo Caetano Bom Verdade seja dita Gente Eu conversei com algumas pessoas Que não são jogadores Somente Conversei com jogador também Mas eu conversei com uma pessoa Que não é jogador É gente que cobre Que está ali no Atlético Ali nos bastidores Que não cobre Que está ali nos bastidores do Atlético E já me falou mal de De mecenas Já me falou mal de presidente Já falou mal de Rodrigo Caetano O cara não tem país que esconder Mas ele falou que o Chacho É completamente desequilibrado Que ele é um cara Que ele grita Que ele escancara Toda a raiva dele Para cima dos jogadores Entendeu Que é uma coisa Que ele nunca tinha visto E ele tem muitos anos de Atlético Que ele nunca tinha visto Nada parecido Com o desequilíbrio emocional Que ele tem E lá no Inter Ele já teve esse desequilíbrio emocional também Então agora ele está voltando para lá Talvez o culpado Fosse o Rodrigo Caetano Duvido Duvido que seja Mas vamos ver o que acontece Agora Fato é que o Cudê Tinha a base para usar E nunca quis usar O Thiago Fernandes Publicou uma matéria Conversando E o Thiago Fernandes Você sabe gente Ele fala o que ele pensa E aí meu amigo Ele pediu mano Menezes no galo E aí velho Ele contou na matéria Que ele escreveu Que por várias vezes Foi colocado alguns jogadores Da base para ele testar Para ele falar E todos ele falavam Não precisa Não está pronto Não quero Então assim cara O Cudê saiu daqui Porque ele quis Essa é a grande verdade A diretoria do Atlético Não iria demití-lo Mas Cara Isso daí De ele falar do Atlético Lá no outro time É muita raiva Aí ele tem razão Beleza Ele pode ter razão Mas apenas mostra O desequilíbrio emocional Que ele tem Para lidar com situações Que não pode ter esse desequilíbrio Você tem que ter equilíbrio Você tem que ter tranquilidade Você tem que saber lidar com as coisas Você não pode chegar E sair escancarando Eu saí aqui É igual eu Eu fui do canal Do canal eu acredito Eu saí do canal eu acredito Xingando Henrique Vilar Então assim é ridículo É ridículo É bizonho É feio Então na minha opinião Que o Cudê se lasque pra lá E tomara que o Atlético E hoje Vença o Grêmio E se não vencer meu amigo Eu não sei não hein Filipão Sei não Um abraço gente Fiquem com Deus Tamo junto Tchau